E fala aí galera, quem tá falando com o LucasPlay galera? E hoje eu tô trazendo mais um vídeozão aqui pra vocês Que esse vídeo, sério, eu acho que vocês vão gostar muito, beleza? É uma surpresa que eu tava preparando aí pra vocês faz uns pouco tempo, né? Esses dias atrás E eu vou tá revelando essa surpresa agora Em 3, 2, 1, sejam todos bem-vindos a Mansão Play, beleza galera? Sejam todos bem-vindos a Mansão Play, muito legal É pra vocês se divertirem, né? E serem muito legais, olha Vocês tem, ó, bem-vindos a Mansão Play, beleza? Vamos tá entrando aqui na Mansão Play galera? Vamos tá entrando aqui, ó, logo de cara podemos ver uma mesa Que tem 5 cadeiras, porque vai ser 5 representantes No final eu vou explicar direitinho como é que vai ser Muito legal a Mansão Play, vocês vão tá podendo participar E no final eu vou tá mostrando pra vocês Aqui tem, temos as estátuas Temos as estátuas do Midas, do Midas e do Spectro, né? Temos, é... Eu sou do time de Spectro, então... Por isso que a gente tá com uma estátua, né? Vamos tá chegando aqui na parte de treino Logo mais temos a parte de treino Vamos tá chegando e... Oi galera, beleza? Aqui a parte de treino, olha galera Muito legal a parte de treino, eu gostei bastante Muito legal pra ficar musculoso, né galera? Querem ficar musculosos igual o Miauzão? Miauz, que é... Só vim aqui, ó, na Mansão Play Muito legal, né? Agora vamos tá vindo aqui, aqui a cozinha Vamos tá apresentando aqui pra vocês, ó Muito legal Vamos tá apresentando a sala, né? Olha Aqui representa os cinco participantes Um, dois, três, quatro, cinco Os cinco participantes Aqui temos uma árvore de Natal Umas plantinhas Aqui temos uma cachoeira Eu não sei como é que fala o nome disso, mas... Aqui temos um aspirador de pó Aqui temos a parte, né? Que a gente pode sentar aqui, ó E ver os outros representantes se jogar, né? Aqui, vamos... Vamos logo, né? Para os nossos quartos Galera, vamos tá vindo aqui no nosso quarto, ó Esse aqui é o quarto de algum de vocês, né? Algum de vocês representantes Que eu acho que... Se vocês quiserem, eu posso tá modificando mais Aqui temos os guarda-roupas As roupas, os sapatos, os banéis Aqui, ó Você pode ficar aqui no bolo, ó Deitar aqui, ó Vocês podem ficar assistindo ali de boa Aqui é a parte... Aqui em cima é a parte dos jogos, ó Vocês tem um flip-parama ali embaixo Tem um flip-parama aqui em cima, olha Vocês podem ficar aqui, ó Jogando no tecladinho Jogando no Fortnite Querendo treinar com a gente, né? Agora, vamos tá indo para a parte do meu quarto Tá chegando aqui, ó Lucas Play, bonitinho E... Chegamos aqui na sala... Minha, né? O meu... Minha... É meu quarto, né? Meu quarto Aqui temos uma câmera de segurança Bem seguro Todos os quartos tem uma câmera de segurança, ó Temos aqui... Aqui o guarda-roupa Igual o do novo representante Que ninguém sabe quem é Pode ser você, entendeu, galera? Pode ser você ou outras pessoas Aqui temos umas blusas Uns bonés e uns sapatos Aqui temos uma fruta de... Né? Uns lugares de frutas É... É... Um... Como é que fala? Um flip-parama E aqui temos uma vista super boa, né, galera? Olha Muito bom essa vista, ó Temos uma vista para a piscina A praia ali embaixo As montanhas Os lucões Tem um vulcão ali, galera Ó, tô com medo Mas legal, legal Vamos continuar aqui Tem um flip-parama Ah, se vocês quiserem estar jogando golfe Tem aqui também uma parte de golfe Muito legal, né? Agora vamos estar revelando aqui Uma das representantes Da nossa... Da nossa mansão, né? A... Ana, beleza? Ana vai estar participando aqui, ó Bem-vindo, Ana A mansão play Vamos estar revelando aqui o quarto, olha Muito da hora Tem esse negocinho Tem o puff É... O PC, né? Aqui as coisas da Lince Um... Uma estrela A cama Muito legal, né? Ah, e super vigiado aqui também, ó Umas câmeras Muito legal, né? Agora vamos estar indo para o quarto do Noah, galera Aqui chegamos na parte do Noah O quarto do Noah Muito legal, olha Tem vista para a cozinha, né? Para a sala De reuniões De vídeos Essas coisas, né? Olha Noah Vamos estar entrando aqui E... Esse é o quarto do Noah, galera Três... Três cadeiras Ahn... Igual de todo mundo, né? As PC Os banais Os sapatos Cadê as roupas? Aqui as roupas Do fliparama A cama Uma caixa de leite Que o Noah tem E é isso E agora vamos visitar... Vamos estar indo na piscina, né, galera? Vamos estar indo na piscina Lembrando que todos os representantes têm uma varanda Tá vendo? O Noah tem uma varanda Ele, a Ana, eu... Todo mundo tem uma varanda, tá? Vamos lá, galera, ó Apresento para vocês a piscina Tem um barco flutuando ali Fortnite bugado Ó, temos aqui a praia Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês Aqui temos um negocinho Aqui, ó O pessoal tá ali tomando um banho de boa Chega aqui Pega um todinho Toma Muito da hora aqui, ó A água da piscina Quando vocês forem... Se vocês, talvez, forem na piscina Vocês verem que a água tá mudada É que eu troquei a água, tá? Você tem uma opção de trocar a água Então é legal Ó, aqui é a água normal, né? A praia O barco flutuando Vamos... Ó, galera Uma coisa legal dessa casa Que você tem como pular na piscina aí Cataploft Muito legal, galera Melhor casa do mundo Melhor mansão, né? Galera, vamos estar visitando aqui a praia, ó Vocês podem estar vindo aqui, ó Sair da piscina Vocês vêm Aqui, ó De boa Ali, ó A gente chegou na praia, olha Aqui eu vou fazer castelo de areia É muito da hora, ó Vocês podem sentar, ó Fica aqui tomando sol de boa, assim Ó, de boa Muito legal, né, galera? Muito legal Então, galera Aqui temos também a parte de futebol, né? Vocês podem estar jogando aqui com... Os representantes da nova casa Galera, eu me inspirei a casa na Hero Base, né? Do lado Flakes, né? Inspirei a fazer ela Né? Então, galera Antes de encerrar o vídeo Vamos estar mostrando aqui pra vocês Uma coisa, tá? Então, galera Pra vocês estarem participando da Mansão Play Vocês vão ter que deixar um comentário muito legal Muito criativo E por que vocês querem estar participando da Mansão Play Por algum motivo, tá? E aí, eu vou estar lendo o comentário de cada um de vocês, tá? Cada um E vai ser cinco representantes Como nós já temos três representantes Olha aqui Já temos a Ana Já temos eu E já temos o Noah Então, a gente já tem um dos representantes E temos aqui embaixo, galera A casa... A... A... A casa de... A... Um quarto de um, né? Temos um quarto de um aqui, ó Muito legal O quarto dessa pessoa Né? Pode ser uma menina Ou pode ser uma menina Se vocês... O que vocês quiserem Mas então, galera Eu vou estar... Então Vocês vão ter que fazer um negócio muito criativo, né? Um comentário muito criativo Eu vou estar respondendo todos vocês Vai ser cinco participantes Já... Já temos Já temos... Já temos três Falta só mais dois participantes, tá, galera? Se inscreve no canal Deixa o seu like aí, né? Pra fortalecer E se vocês estiverem passando aí de paraquedas aqui, ó Tipo... Uhul Pode acabar de um avião, né? Se vocês verem uma mansão Com esse número aqui Vocês já sabem de quem é, né? E um futebol, essas coisas Então, galera Antes de encerrar Eu vou estar mostrando... Galera O que eu posso estar fazendo aqui, galera? É Aqui pode ser uma área bem legal Mas então, galera Eu acho que foi o vídeo Espero que você gostou Se você gostou da mansão Deixa o like Se inscreva no canal E fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto